Tão grande que o diabo contra a tua vida A um espírito maligno te rondando Mas hoje o meu Deus manda dizer pra ti Que ele tá dando libertação pra tua vida Que ele tá dando libertação Vai orando, irmão Libertação pra tua vida Libertação pra tua vida Que a ferramenta do diabo preparou contra ti Anai, pra te machucar Pra te afastar de Jesus Pra te entristecer Deus tá quebrando por terra hoje Anai, Deus tá te dando livramento Livramento nesta noite Alma cilada do diabo Te rondando A labra sura, mas Deus nesta noite Quebra essa fúria do diabo Entrega a vitória Vitória sobre a tua vida Vitória sobre a tua vida Levanta a tua mão Eu vim pra Jesus Irmã, eu tô desviado Eu tô afastado Eu quero voltar pra Jesus hoje Não tem a ver? Faz assim com a mão Que a gente te ajuda Eu quero voltar hoje Todo mundo é crente Aleluia Então eu vou orar pra você pra encerrar Aleluia Quando a gente vai ter nosso material Tá ajudando a escutar o nosso material A gente tá sentindo a presença de Deus Aleluia A gente tá sentindo Deus tá trocando crente de interesse aqui Deus tá abrindo porta Esse é o louco é crente aqui Aleluia Aleluia Eu vejo Deus Eu tô sentindo na canseira de trabalho aqui Falar pra a fúria Mandada vai Falar pra a fúria